Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar uma aula um pouco diferente, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês cinco instrumentos de sopro, além dos instrumentos que vocês já aprenderam na semana passada, tá bom? Então vamos lá pessoal, o primeiro instrumento musical é o pículo, olha só, agora eu separei nessa aula de hoje algumas imagens, tá? Dos instrumentos reais para vocês conhecerem, tá? Esse daqui é o pículo, tá? Ele é da família da flauta, vocês podem ver que ele parece com a flauta, mas ele é menorzinho, tá? Inclusive o nome dele, pículo, ele significa flauta pequena, tá bom? No comprimento dele total aqui, ele tem 33 centímetros e o som que ele faz é um som agudo. O pículo também tem outro nome, tá? Ele recebe o nome de flautim, por causa disso que eu falei para vocês, tá? É como se fosse uma flauta pequena. Agora eu vou mostrar para vocês a imagem de uma pessoa tocando o pículo ou o flautim. Olha só pessoal, que legal, estão vendo? Ele tem a metade, praticamente a metade do tamanho da flauta, tá bom? Mas toca as mesmas notas que a flauta. Agora eu vou soltar para vocês o vídeo de uma pessoa tocando o pículo. Nosso segundo instrumento musical de sopro que nós vamos aprender hoje é o clarinete, tá? Ele é um instrumento musical da família das madeiras, tá? Ele também recebe outro nome, ou pode ser clarinete ou clarineta. Esse instrumento musical, ele surgiu lá na França, tá? Foi o primeiro lugar onde foi tocado. Olha só que legal, gente, quantos buraquinhos ele tem. Cada buraquinho significa uma nota musical, tá bom? O clarinete, ele produz um som grave, um som médio, um som agudo e super agudo, tá bom? Agora aqui a gente vê uma criança, tá? Uma criança tocando clarinete. Olha que legal. Olha o tamanho dele. Ele já é maior do que o pículo, tá bom? E ele é na cor preta. Mas ele tem alguns detalhes em metal, tá bom? Agora eu vou soltar para vocês um vídeo de uma pessoa tocando clarinete, gente. Olha que legal. Olha que legal. Agora eu vou mostrar para vocês o terceiro instrumento de sopro de hoje. É o oboé. Olha que legal, gente. Ele não parece com clarinete? Parece, né? Também ele é da família da madeira, mas ele também tem alguns detalhes em metal. Mas aqui, o bocal dele, a gente vai ver que é diferente do clarinete, tá bom? O bocal dele é mais fino. Vou mostrar para vocês de novo. Olha lá, tá vendo? Aqui a gente tem o bocal do clarinete que parece com a flauta. E aqui a gente tem o bocal do oboé que é bem fininho, tá? Algumas pessoas falam o boé, mas não é o boé que se fala, tá, gente? O boé, gente? O boé, ele é considerado um dos instrumentos musicais mais difíceis de tocar. Por quê? Porque você precisa fazer bastante pressão para o ar entrar aqui no bocal, tá vendo? Que é bem fininho. Pois é. Então, ele é considerado um dos instrumentos musicais mais difíceis de se tocar, tá bom? Só que tem uma outra curiosidade sobre ele. Ele é utilizado para afinar os demais instrumentos da orquestra, gente. Então, é um instrumento muito bacana, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só uma pessoa tocando o boé, gente. Que legal! Aqui vocês vão ver que ela faz mesmo essa pressão para tocar um instrumento corretamente, tá bom? Agora, eu vou soltar para vocês o vídeo de uma pessoa tocando o boé. Então, eu vou mostrar para vocês. O quarto instrumento é uma flauta transversal. A professora Dani já tocou flauta transversal há muitos anos atrás. Hoje, eu não toco mais. Mas, é um instrumento muito legal que eu gosto bastante. Ele tem um som muito lindo, tá? A flauta transversal, ela também recebe um outro nome. Pode ser flauta transversa, tá bom? Ela é uma flauta de metal, mas, da origem dela, ela era feita de madeira. Ao contrário do flautim, a flauta é bem longa, tá? A gente falou que o flautim tinha quantos centímetros mesmo? 33. Agora, a flauta transversal, não. Ela tem, em média, 68 centímetros, que é o dobro do tamanho do pículo, tá bom? A flauta transversal, ela é dividida em três partes, tá bom? Tem o bocal. É aqui onde coloca a boca, tá? Aí, aqui, você tem a parte do corpo da flauta. E, aqui embaixo, a gente fala que é o pé da flauta. Engraçado esse nome, né? Mas, é assim que se fala, tá? É o pé da flauta. Aqui, vocês estão vendo que tem alguns botões de se apertar, estão vendo? Pois bem, gente. Esses botões aqui podem chegar até 16, tá? A gente chama de chaves. Então, você pode dizer que a flauta pode chegar até 16 chaves, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês uma pessoa tocando flauta. Olha só. Olha que legal. Qual que é a diferença da flauta transversal e a flauta doce? Aqui, no nome, já tá dizendo, né? Transversal é aquilo que está de lado. Então, pra tocar essa flauta, você vai tocar ela de lado, tá? Que é o contrário da flauta doce, que você toca ela de frente pra cá, tá bom? A flauta transversal é de lado, ok? Agora, eu vou soltar o vídeo pra vocês verem uma pessoa tocando flauta. A flauta transversal é de lado, ok? Agora, por último, em quinto lugar, nós vamos conhecer o fagote. Alguém aí já viu o fagote? Não? Então, vocês vão ver agora, vão conhecer. Bom, pessoal, hoje em dia existem dois tipos de fagote, tá? Tem o fagote francês e o fagote alemão. Esse instrumento musical, ele também é feito de madeira e tem algumas partes nele que são de metal, tá bom? O que diferencia o fagote francês do fagote alemão? É a forma de tocar eles, tá bom? A forma de posicionar as mãos no fagote vai ser diferente do francês para o alemão, tá? O fagote, ele é um instrumento musical que ele faz solos. Alguém lembra aí o que é solo que eu já expliquei? Solo é quando toca sozinho, tá? Ou se não, ele faz duetos, ou se não, ele participa dentro de uma orquestra. O fagote, ele tem no mínimo um metro e trinta e quatro centímetros. Ele é um dos maiores instrumentos de sopro também. Porque é assim, quando ele vai desenrolar, porque ele vem em duas partes, né? Uma parte pra baixo e outra pra cima. Quando você desenrola toda essa parte dele aqui, pode chegar a dois metros e cinquenta e quatro centímetros. Agora vocês vão ver uma pessoa tocando fagote. Olha aí, gente! Ele é grande mesmo, viram? Que legal! E assim como o boé, também você faz bastante pressão pra assoprar aqui, porque a entrada de ar dele é bem pequena, tá bom? Agora eu vou soltar pra vocês o vídeo de uma pessoa tocando fagote. Muito bem, pessoal! E aí, vocês gostaram dessa nossa viagem que nós fizemos aos instrumentos de sopro? Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui eu já vou passar pra vocês uma atividade, tá? Essa semana vocês não vão fazer atividade escrita, mas vão fazer atividade prática, ok? Vamos lá! O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um vídeo e vocês vão explicar pra gente qual foi o instrumento musical de sopro que você mais gostou de aprender durante toda essa trajetória que a gente falou, tá bom? Bom, a gente falou do trompete, da trompa, do trombone, da tuba, do pícolo, do clarinete, do oboé, da flauta transversal e do fagote. Então, vocês vão gravar um vídeo pra gente falando qual foi o instrumento musical que vocês mais gostaram de aprender. Em seguida, vocês vão tentar imitar o som desse instrumento com a boca de vocês, do jeito de vocês, tá bom? Não precisa ser igual. Vocês vão usar a criatividade e vão fazer o som aí. Tá bom? Quero só ver se vocês vão conseguir fazer esse instrumento musical, tá bom? E aí vocês vão simular com os dedos que vocês estão tocando esse instrumento musical que vocês gostaram, tá? Se vocês tiverem dúvida como que faz com os dedos, vocês podem voltar no vídeo e ver como que o tocador está tocando. Mas vocês vão fazer do jeitinho de vocês, tá bom? Aguardo o vídeo de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!